Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora de notícia relâmpago falar de quem, gente? Sarah Kelly, a atriz que a Globo está perdendo. Sarah Kelly postou no seu último vídeo o sofrimento que está o desmame da sua baby Maria Alice. Ela fala que tomou essa decisão com a Maria Alice com apenas nove meses, pois ela não aguenta mais. Ela diz que de dia é de boa, mas à noite ela não consegue dormir, então ela vai dar um basta. E começou o desmame e vai mostrar tudinho, mas o que chamou a atenção foi o chororô da Sarah depois que a filha dormiu. Ela forçou, forçou o choro, mas não caiu uma lágrima sequer. Choro mais falso que nota de três reais. Menos é mais, tudo por visu, né? Como ela mesmo disse, quer chegar aos dois milhões e ela ainda falou que não quer causar polêmica. É aquele famoso sem querer, querendo, não é mesmo? Menos é mais, me engana que eu gosto. Então o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo, fiquem com Deus. Bye, bye e até a próxima!